Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois... É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois...